Salve, salve rapaziada, estou aqui em Diático e fala com a painel Estava falando aqui para você mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo de DPI Vou mostrar nesse vídeo, então vamos lá Vamos dar aqui um sistema Aí coloca sobre o dispositivo, daí vai lá embaixo, coloca a mão da graçada e fica apertando Se não vai Coloca o idioma de entrada, vira aí o graçado E o resultado funciona, aí você deixa sem Ou velocidade do idioma Isso Aí você sai, aí vai em uma opção de desenvolvimento Aí vem a DPI, aí você vai lá para baixo Humm, 449 E 450 E alguma coisa Hummm Agora eu vou Eu vou entrar no meu jogo E na hora que chegar lá na sensibilidade eu vou falar com vocês Então vou trazer o que eu vou Essa sensibilidade 100, 85, 75, 65, 50 Beleza? Aí eu vou mostrar meu UD aqui Aqui É que eu uso o gel aqui para colocar e já tirar rapidão Vai fazer uma movimentação aqui Um de 3 de dedo para trocar aqui em cima E só Entendeu? E agora vai para a última coisa Que é a velocidade Ponteiro do mouse grande Ponteiro do mouse grande Ponteiro do mouse grande E vem, liga e desliga tudo Aí vai ficar 200ms galera Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o like E se inscreve no canal Até o ano de 29 Fui E então E vai E vai E vai E vai E vai E vai